Fala galera, tudo bem? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal, depois de bastante tempo sem filmar, mas eu prometo para vocês que em novembro eu vou postar um vídeo e vai ser esse vídeo aí agora, espero que vocês tenham sinto minha falta e agora eu pretendo voltar a postar vídeos aí no canal. Bom, eu queria falar hoje um pouco sobre essa questão toda do psicológico envolvendo o trade e desse turbilhão de emoções que às vezes rolam quando a gente está operando. E assim, agora por ter tido aí pelo menos umas cinco turmas já de mentoria, eu acabo percebendo que as pessoas elas têm um padrão, acabam repetindo, sabe, alguns padrões de comportamento e eu acho até engraçado, sabe? depois de você ter um pouco mais de experiência e de você aprender a lidar melhor com o mercado financeiro, você vai vendo que determinadas coisas não vão te avalando mais tanto quanto antes, entendeu? E assim, eu tenho essa experiência pro pessoal, por exemplo, quando o cara ele tem um resultado ruim, ele na mesma hora fala o cara, pô, às vezes foi naquele dia que ele teve um resultado e o cara já começa, pô, cara, não sei o que tá acontecendo, não sei o que eu tô fazendo de errado, pô, só comi o que dá errado, que não sei o que, que não sei o que lá e se no dia seguinte ele tiver um resultado positivo, ele já fica, não cara, tá tranquilo, tá batendo meta aqui, tá dando tudo certo, pô, a ICMN, não sei o que, então assim, de modo geral, logo assim que as pessoas elas entram no mercado financeiro, elas ainda não têm uma estrutura emocional pra aprender a lidar nem com os ganhos e muito menos com as perdas e acaba que isso é muito prejudicial, sabe, pro desenvolvimento daquele cara, daquela, daquela mulher, porque se no dia que ele ganha, ele fica totalmente entusiasmado e deixa a emoção dele falar mais alto, os próximos dias podem ser que sejam dias ruins por conta disso, entendeu? E se no dia que ele perde, ele deixa a emoção dele também falar mais alto e fica ali triste, com raiva, não sei, vários sentimentos que passam, isso também vai ser prejudicial pra ele, as pessoas elas não entendem que o treino ele é uma maratona, sabe, então é como se você tivesse uma corrida, você tá fazendo uma maratona ali, tá chegando uma bancadazinha assim que tem água, e pô, se você chegar lá e beber 5 copos d'água, tu não vai aguentar continuar correndo, entendeu? E é a mesma coisa no treino, cara, se tu chega num dia ruim, você, pô, quer entregar 5 vezes mais do que você ganha num dia bom, cara, você não vai conseguir controlar suas perdas, entendeu? A sua banca, ela não vai suprir as suas perdas, e as pessoas, às vezes, elas não param pra pensar nisso, eu fico falando pros meus alunos que o treino tá, em tudo que você vê, tem um treino, sabe, é, por exemplo, eu tava conversando com um aluno esses dias, é, e ele tava operando com payout a 60, 65%, e esse meu aluno, ele tem um hortifruti, e aí, ele falou, pô, cara, tava ruim, mas eu tava querendo operar e tal, e fazer o dinheirinho, e pô, tava operando, a 60% só, eu tava meio perdendo, eu perguntei pra ele, falei, cara, me diz uma coisa, você quer vender no teu hortifruti, não quer, pô, claro, eu quero, falei, tá, independente de você querer muito vender, mesmo que você queira muito vender, tu vai chegar no teu hortifruti, vai abrir ele meia noite, uma hora da manhã, aí ele, falei, não, pô, tá maluco, eu falei, então, cara, por que que você, tá entendendo, sabe que não vai ter movimento ali no gráfico, sabe que você não vai ter uma utilidade ideal pra você operar, e por que que você, pô, tá operando com 60% de payout, mano, entendeu? E aí, ele falou, pô, caraca, é mesmo, mano, é mesmo, aí, ó, igual, teve um outro exemplo de um outro aluno, viu, que ele tem uma barbearia, e eu gosto, eu gosto de dar exemplos que se apliquem ao cotidiano da pessoa, sabe, porque se não é uma pessoa, ela, ela acaba achando que no trailer as palavras vão ser diferentes, sabe, não é, pô, é como qualquer outra profissão, é como qualquer outra parada que você dedica tempo, esforço, pra conseguir chegar lá, entendeu? É como uma pessoa que tá fazendo uma faculdade, e ela passa por vários, vários períodos ali de emoções, enquanto ela tira uma boa nota, tá leve, ou quando ela tira uma nota ruim, fica muito triste, entendeu? Quando ela tá com aquela pressão de, pô, preciso entregar um relatório, preciso entregar um TTC, preciso entregar um... Entendeu? Da mesma forma que acontece isso com outras profissões, com outras coisas que a gente faz na vida, acontece isso no trailer também, só que eu acho que pelo trailer você tá mexendo com o dinheiro ali, na hora, acaba pesando ainda mais que todas as outras, e aí quando eu tava falando desse meu outro aluno, que ele é barbeiro, e eu tenho muito costume de falar isso com o pessoal, quem me ouve, quem faz o que eu falo, se dá bem, tá ligado? Não que, pô, eu sou caro, mas, mano, a experiência que a gente tem, eu penso assim, quando você paga por uma mentoria, você não tá pagando só pra você aprender a operar, entendeu? Você tá pagando a experiência que o cara tem, entendeu? E várias coisas que o cara já viu acontecendo no mercado, ele vai falar pra você evitar. E aí eu falo sempre pra galera, pô, quem me ouve, se dá bem. Aí esse meu aluno, ele tá vendo super bem, cara, super bem, super bem, o cara tava desenvolvendo muito bem, e aí tentou de ver uns vídeos lá no YouTube, eu não sei, eu dou ouvidos a alguém lá, e aí ele veio me perguntar um dia, falou, mano, se eu fizer assim, 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 faz tudo certo, eu falei, cara, faz só o que eu te ensinei no YouTube, já tá dando certo, aí ele, não, tá bom. Aí daqui a pouco começou a mandar só, a gente fala negativo, pô, mano, tá dando muito, tá dando muito, tá dando muito. Eu falei, pô, cara, não é possível. Falei, mano, o que tu tá fazendo aí? Ah, cara, acho que eu acabei enrolando minha mente aqui, porque a outra parada que eu te falei, que não sei o que, que não sei o que lá, e aí pensei em testar, acabei de testar essa parada, deu ruim. Aí fiquei uma semana aí, duas semanas, sei lá, perdendo, acabei perdendo aí mil e poucos reais. Falei, cara, eu falei, você tem a barbearia ali, não tem, ele tem. Falei, sim, me diz uma coisa, você já sabe qual é o teu cabelo, sabe, sei. Se viesse um cara e falasse pra você, mano, surgiu um corte novo, agora, um corte novo. E, pô, esse corte tá, tá dando resultado. Você ia pegar a tua barbearia e abrir ela durante duas semanas e colocar corte grátis pra todo mundo pra você testar esse corte novo? Aí ele, não, pô, tá maluco. Então, cara, por que que tu entregou duas semanas de operação, cara, testando uma parada nova, mano, se você já tava fazendo o que tava dando certo? Aí, pô, caraca, é melhor. Aí voltou a fazer o que eu ensinei, voltou a mandar resultado, pô, entendeu? Cara, é, eu fico impressionado que você foi essa parada, entendeu? Então, um recado que eu queria deixar pra vocês é isso, sabe. Tem uma frase escrita na minha agenda, que eu tinha escrito ano passado, isso. Eu escrevi lá, que fortes emoções, elas tendem a diminuir a inteligência financeira, entendeu? E no trailer, isso é ainda pior, cara. Fortes emoções tendem a diminuir a inteligência financeira. E no trailer, é ainda pior isso tudo. Então, fortes emoções, é tanto emoções de alegria, de ânimo, como emoções de tristeza, de rádio, entendeu? Então, pensem com profissionais. É uma outra coisa que eu falo muito pros meus alunos. Você tem que pensar com profissionais, entendeu? Por exemplo, esse rapaz claveiro, não é porque em um dia ele vai cortar 10 cabelos, que ele vai ficar muito feliz, vai ser um dia mais trabalho pra ele, entendeu? Se no outro dia ele cortar 5 cabelos, ele vai ficar normal, é um dia normal de trabalho, entende? Então, tem que ser assim, sabe, no trailer. Tem que ser só um dia de trabalho, independente de você fazer em um dia 10 mil, ou você fazer em um dia 10 reais, ou em um dia você perder 10 reais, ou você perder 10 mil em um dia, entende? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês aí nessa questão, tá? Vou gravar outros vídeos aqui ainda, e talvez eu vá soltando aí no decorrer da semana, falando também sobre isso ainda, de psicológico e tal, e talvez falando sobre outras coisas aí também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.